Boa tarde, eu sumi né gente, pode meter um oi sumida aí pra mim, porque eu tava sumida mesmo, tentando me recuperar do final de semana, mas agora eu tô 100%, vou entrar em uma reunião agora com a Mônica, ela tá chegando aqui em casa, pra gente conversar sobre os últimos detalhes e ajustes do aniversário de Pietra, porque eu vou te falar viu, fazer festa é barril viu, é coisa viu, Deus e mais Senhor, mas vamos vencer ó, já chegaram os convites, ficou a coisa mais linda, gente eu que bolei tudo tá, vocês não tem noção, que lindo lindo lindo, ó, essas caixas aqui ó, são os convites, é que eles não são tão pequenos, então vieram todos em caixas, ó, eita galera, o coração da mamãe fica como? Acorda peigrecinha, acorda peigrecinha, você tá dormindo demais! Agora bora pra casa mandar aquele treininho, porque ontem confesso que eu não consegui pensar em treino, família, loucura cara, ontem foi foda, que ressaca, 27 anos filho, tô perto dos 30, vai! Eu fico achando que é meu cabelo isso aqui ó, fico me achando ó, ah moleque, falei que ia treinar aquela hora, acabei treinando só agora, segunda-feira e tem joguinho hoje, gostoso, vou assistir Vasco e Cuiabá, vai fazer minha segunda, quem gosta aí de joguinho na segunda-feira?